Ô Cone Estamos aqui com ele, Cone Garcivo Boa torre de Cone, você está bem, Cone? Cone Cone, o que você está tocando aí? Conta pra gente o que você está tocando Cone, você sabe cantar música de igreja, Cone? Ô Cone Bah, caiu o cara não, senhor Onde você aprendeu a tocar assim? Conta pra gente aí Fala um pouquinho da sua vida pra gente, conta aí Sua mãe que morreu? Sua mãe tocava Sua mãe está viva Sua mãe está viva, velho Sua mãe está viva Eu conheço sua mãe Eu conheço sua mãe Foi seu irmão que ensinou a tocar? Ah, seu irmão não me contava Eu conheço seu irmão, vamos Ó a panteca de rosa, hein? É Ah, moleque, cabe o resto O moleque toca, velho Pelo menos pra bateria de rosa Ô Cone Ô Cone Ô Cone Ele toca mais que eu Manda um salve, rapaz Cante aí Cante aí Cante aí Cante aí Ô Cone, eu quero ver você cantar na É, aquela música lá que você tava cantando Qual música? Naquela adição Ó, canta aí Cante aí, Cone Tá doida Cante aí, Cone Que música é a composição sua? Esse é forte, hein? Sou isso aí que toca na alma, velho. Vou chorar, velho. Steve Vai por isso, gente. Você vê a influência de Joyce Adriana e Steve Vai. Quem que é esse? Dependentemente, a influência de Irmão, Steve Vai. Digue mal nos acordes profundos do cunho. Olha a barata. Não, com violão, não. Bate o violão na barata lá, cunho. A barata aí, ó. Ô, cunho, isso vai pegar mais estrelas na mão, velho. Não vai pegar a barata, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.